As 9 horas e 48 minutos e 43 minutos, vou promover aqui a chamada nos termos regimentais. Vereador Álvaro Damião, vereadora Cida Falabella, presente. Vereadora Flávia Borja, vereadora professora Marli, presente. E eu também estou presente com a presença de três vereadoras, vereadora professora Marli, vereadora Cida Falabella e da presidência. Eu declaro aberta a nossa 37ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Esporto, Lazer e Turismo. Comunico aqui a aprovação das atas da 35ª e 36ª reunião ordinária, visto que não terá havido impugnação dessas nos termos regimentais. Não temos previsão de audiência pública, vamos então para a oposição da comissão. Requerimento de comissão 28-24 de 2023, turno único. É um pedido de informação do paro-prefeito Fodno Mãe para a Secretaria Municipal de Educação, Roberta Vieira. Finalidade, obter informações sobre o convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e as Organizações da Sociedade Civil da Rede Conveniada da Educação Infantil. Autoria, vereadora Fernanda Pereira Altoé. Em discussão, em votação, como vota a vereadora Cida? Com requerimento. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento da vereadora Fernanda Pereira Altoé. 28-24. Próximo item da pauta. Requerimento de comissão 28-33 de 2023, turno único. É um pedido de visita técnica para avaliar o aproveitamento da área pública municipal. Um lote localizado na rua Doutor Cristiano Rezende, na altura 904, até a interseção com a rua José Osório, no bairro Conjunto Bom Sucesso, do vereador Lamello. Dia 30 de outubro, 11 horas, lote localizado na rua Doutor Cristiano Rezende, na altura do número 904. Em discussão, em votação, como vota a vereadora Cida? De acordo. Como vota a vereadora Cida? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 28-33 de 2023. Requerimento de comissão 28-46 de 2023, turno único, vinculado ao requerimento de comissão 26-28 de 2023. Alteração de data e horário da audiência pública para dia 22 de novembro de 2023, às 9h30. Finalidade do evento, debater os bastidores do Carnaval de Belo Horizonte. Autoria, vereadora Cida Falabella, só peguei para a professora Marquinhos. Em discussão? Rapidamente, presidente. Bom, já estava acordado entre nós, o presidente da Belo Turma estava de férias, a gente tinha problemas aqui também com a agenda para poder marcar a audiência, porque essa comissão sempre tem muitas audiências na sequência. E isso faz parte do nosso GT do Carnaval, dos trabalhos do GT do Carnaval. Ontem a gente esteve lá no Bloco Seu Vizinho, no Aglomerado da Serra. Estivemos com os blocos caricados, com a Escola de Samba Cidade Jardim. Na sexta-feira passada, eu participei de um debate que o pessoal do Então Brilha puxou sobre financiamento, sobre planejamento do Carnaval. E também nesse esforço de apresentar um bom documento e, quem sabe, também já uma minuta, temos uma minuta aí em debate sobre uma legislação para o Carnaval, que provavelmente será para o Carnaval do ano que vem, do outro ano, em 2025. Mas que é bom que a gente consiga fazer esse debate agora e já botar o nosso bloco na rua. Obrigada. Está ótimo. Obrigada, vereadora Cida. O Álvaro Damião também está presente. Bom dia. Bom dia. Em votação, como vota o vereador Álvaro Damião? Com requerimento. Como vota a vereadora Cida Falabella? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 2826 de 2023. Requerimento de comissão 2847 de 2023, turno único. É uma informação para o prefeito Fuad Noman e para a empresa de informática e informação da Prodabel, de Belo Horizonte, na pessoa do presidente. A finalidade é obter informações sobre o projeto Vila mais conectada da minha autoria. Em votação, como vota o vereador Álvaro? Com requerimento. Como vota a vereadora Cida? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 2847 de 2023. Não temos mais nada a ser tratado. Algum vereador deseja se manifestar? Não? Se não, às 9 horas e 46 minutos, 48, perdão, eu declaro encerrada a nossa 37ª reunião da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazio e Turismo. Até a próxima. Até mais, gente. Bom dia para todos. Tchau. Tchau. Tchau.